Agora sim, pessoal, boa noite mais uma vez a todos e muito obrigado pela presença hoje no nosso webinar para falar sobre as recentes mudanças na lei das S.A.s e a tão esperada extinção dos livros societários físicos, aqueles cadernos do século passado que a gente ainda era obrigado a manter. É uma alegria para mim hoje receber aqui o Carlos Portugal Gouveia. O Carlos é sócio fundador do PGELÓ, escritório bastante especializado aqui no tema societário, no tema de governança. O Carlos é formado em Direito pela USP aqui em São Paulo, onde ele é também professor há quase uma década, eu imagino, em Portugal. E Carlos tem também um doutorado pela Universidade de Harvard. Para quem não me conhece, eu sou um dos fundadores do Baseman. O Baseman é um software as a service, um SaaS, como nós falamos, de controle de equity. Nós somos especializados em gestão de stock options, incentivos de longo prazo de uma forma geral. E controle de cap tables, que é o nome que as startups dão para os registros societários, para os livros societários, que agora com a recente mudança, ser livros societários escriturais ou automatizados. Então, com isso, eu dou boas-vindas aqui, doutor Carlos Portugal Gouveia, e peço que você se apresente, conte um pouquinho aí da sua história nesse segmento societário e um pouco no tema da governança também, que vai permear a nossa conversa aqui hoje. Ed, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado a você, todo o time da Baseman. E aqui também é uma celebração hoje do fato de vocês terem sido escolhidos aí no sandbox da CVM, justamente para desenvolver um projeto sobre esse tema aqui. Então, é uma alegria estar aqui com vocês hoje. E, mais uma vez, como já falei várias vezes, parabéns. Muito legal ter vocês sempre inovando no direito brasileiro. Assim, para explicar um pouquinho do meu histórico, acho que é um pouco misturado o que eu entendo como direito societário e a minha vida. Porque, realmente, o direito societário, para mim, começou no berço. Meu avô foi um dos primeiros advogados em grandes escritórios empresariais do Brasil. E o meu pai também foi um dos primeiros advogados, que a gente diria assim, militantes do direito societário, de defesa dos minoritários. Então, desde pequeno, era um sonho de infância para mim ser um advogado de societário, me envolvendo nessas batalhas, né? Nos que se chamam de boardroom wars, né? Que é as batalhas dos conselhos, das assembleias. E, quando eu estava na faculdade, eu tive a oportunidade de ser orientado pelo professor Fábio Comber Comparato, né? Que eu considero o maior societarista, né? Do nosso país e também um dos mais sofisticados do mundo, na verdade. E, com ele, eu consegui aprender que o direito societário, ele tinha um propósito, né? Que era auxiliar o desenvolvimento econômico do país. E, quando eu me formei, ele me estimulou a estudar fora do Brasil, né? Porque uma coisa que ele me falou, e eu falo para todos os meus alunos aqui, fora do Brasil, né? Olhando o nosso país de fora, que a gente consegue entender ele melhor, né? Saindo aqui do nosso ambiente. E foi, efetivamente, estudando e depois trabalhando nos Estados Unidos que eu entendi que o Brasil não é bem um país capitalista, assim, né? Talvez um país pré-capitalista, né? Então, quando eu, em algum momento, decidi voltar para o Brasil, eu decidi voltar para o Brasil porque eu achava que aqui eu podia contribuir mais, né? E que a minha missão seria essa espécie de evangelização, né? Para a gente sair desse capitalismo meio tosco, de empresas mal-administradas e sem governança, para a gente entrar num capitalismo de verdade, né? E acho que um capitalismo de verdade é um capitalismo com empresas com boa governança. E aí, para ser bem sintético, né? E começar um pouco a nossa conversa, acho que, realmente, uma empresa com uma boa governança é uma empresa que não expropria os seus minoristas, né? Os seus investidores e, atualmente, que tenha boas políticas do que a gente chama ESG, né? Então, políticas ambientais, sociais e de governança. Porque, acho que, hoje em dia, está ficando cada vez mais claro que são, efetivamente, esse tipo de companhia que vai ter mais valor de mercado, né? Que vai ter mais capacidade de investimento e vai conseguir captar recursos, tanto de equity quanto de dívida, a valores mais favoráveis, que, por consequência, vão ser mais inovadoras, né? Então, é um ciclo positivo aí da governança, da proteção dos minoritários, da boa captação de recursos e do investimento e da inovação. Então, acho que foi por isso que, quando eu voltei para o Brasil, eu virei professor da faculdade, acho que quase 10 anos atrás, acho que uma das primeiras coisas que eu quis fazer foi criar um curso de governança na graduação, né? Para que os alunos já saíssem de lá com uma nova cabeça, uma nova mentalidade e pensar que todo esse privilégio que eles estão tendo de ter esse conhecimento que é muito técnico, muito especializado, pode te dar uma ótima carreira profissional. não é um conhecimento que tem que ser utilizado como uma arma, né? Para defender controladores e expropriar os minoritários. É o contrário. Protegendo os minoritários que a gente vai ter um país mais rico e até mais democrático e mais igualitário. Carlos, a gente vê, acho que o tema da governança, assim, muito em grandes companhias, né? Capital aberto e tal. Nós aqui no Baseman trabalhamos muito com startups. Como é que você enxerga, pela sua experiência no tema, como é que você enxerga o papel da governança nas pequenas e médias empresas também? É diferente a função da governança em relação a uma grande companhia? É, uma coisa curiosa, né? Porque normalmente, assim, uma visão muito preliminar de governança é que regras de governança são um custo, né? Então, pô, startup não tem dinheiro para nada, então, para que aquilo é gastar dinheiro com, sei lá, governança, compliance, ESG, né? Pô, tem, sei lá, tem que botar o carro na rua primeiro e depois a gente vai se preocupar com essas coisas. Mas o que a gente percebe, né? E aí, recentemente, a gente fez um estudo que a gente brincou que era sete razões pelas quais as startups não conseguem passar do vale da morte no Brasil, né? A gente vê que no Brasil, lógico, tem aquelas coisas peculiares, né? Que é o direito do tributário, o direito trabalhista, mas as outras coisas são iguais ao que acontece no resto do mundo todo. Elas não conseguem passar do vale da morte por causa de problemas de governança. Disputas entre os sócios, sócios, regras pouco claras na contratação lá do primeiro CEO, do primeiro CFO, aí o cara começa a brigar, desestimula o time, não tem liderança. Poxa, vai ter o primeiro investimento numa rodada um pouco mais sofisticada com um fundo de venture capital e aí os sócios estão brigando e já, tipo, desestimula direto para um fundo de prior equity e aí perde aquela rodada por causa de uma disputa societária. Então, a boa governança, né? Que vai fazer com que a companhia, por exemplo, registre a sua propriedade intelectual, tenha um acordo de cotistas ou um acordo de acionistas, dependendo do modelo societário, na verdade, é o que vai garantir o sucesso. Então, estatisticamente, não se preocupar com a governança é uma das coisas que mais leva as startups a quebrassem, baseado nos melhores estudos internacionais e a gente vê isso no Brasil também, né? E para quem não acredita nisso, que eu sempre brinco, né? Vai assistir aquele filme lá das redes sociais para ver a história do Facebook e foi que eles quase morreram lá na largada, né? Se não fosse a disponibilidade deles para fazer acordos e voltar atrás e não levar adiante as disputas societárias, eventualmente, hoje em dia, a gente teria uma outra grande rede social que não seria, eventualmente, o Facebook. Muito bom. Acho que a gente, com esse aquecimento aqui, podia entrar agora no raio-x, aí, como a gente falou, das recentes mudanças na lei das S.A.s, então, marco legal, a lei agora de ambiente de negócios, se você pudesse resumir as principais mudanças que ocorreram e dos seus impactos aí, seja para empreendedores, para investidores e para stakeholders, nesse capitalismo de stakeholders, né? Como é que isso tem um impacto também no nível de governança para os stakeholders dessas companhias? Olha, eu vou, aproveitando aí a sua deixa, acho que eu vou começar pelo marco legal das startups, né? Porque eu acho que foi uma legislação que gerou muita expectativa, poxa, que pudesse ter aí benefícios fiscais para as startups, que resolvesse esses problemas que são bem problemas brasileiros, né? Que é problemas tributários, problemas de folha de pagamentos, mas isso acabou não acontecendo, mas ele acabou trazendo algumas mudanças bem interessantes, bem legais, justamente na, principalmente na lei das S.A.s, né? E mudanças que são importantes no sentido, primeiro, de simplificar um pouco a nossa legislação, tornar ela mais próxima das leis que existem em outros grandes mercados de startup, né? Como os Estados Unidos, como Israel, né? Então, que você tem um custo menor para, eventualmente, poder montar as sociedades anônimas, né? Iniciar a sua startup já como uma sociedade anônima, porque, assim, para quem talvez aí não seja muito do direito, no Brasil os dois principais tipos societários são as sociedades anônimas e as sociedades limitadas, né? Então, as sociedades anônimas são algo equivalente ao que, por exemplo, no mercado norte-americano, em inglês, a gente chamaria de corporations, ou então stock companies, né? E as sociedades limitadas seriam as limited liability companies, né? E no mercado, por exemplo, de venture capital, existe uma preferência pelas chamadas corporations, né? Existe uma experiência que começou nos Estados Unidos, que se entende que as corporations, elas têm uma jurisprudência mais consolidada e aí isso traz mais segurança jurídica e, ao mesmo tempo, elas são um modelo societário que vai te levar até, poxa, fazer um IPO, você continua com o mesmo modelo societário, então tem um benefício em relação a isso. Principalmente nos Estados Unidos tem um tratamento tributário muito diferente entre a sociedade anônima e limitada, né? O que é a verdade no Brasil? No Brasil, no Brasil, a parte tributária é igual para esses dois modelos societários, mas a realidade que a gente tinha no passado é que as sociedades anônimas, elas eram muito burocráticas, tinham muitas exigências, eram claramente voltadas para grandes empresas, né? Então, elas foram, a lei é de 1976, então era aquele momento que, poxa, a ditadura militar queria estimular grandes grupos econômicos, então ela era uma lei para esses grandes grupos econômicos e ela acabava ficando muito cara, burocrática, de uma forma meio irracional para uma companhia nascente, por assim dizer, né? Então, o que acontece? Quando eu, como advogado, assim, atendendo pessoas que queriam montar startups, eu sempre falo, vamos começar com uma limitada e aí, em algum momento, a gente faz uma transformação em uma SA, né? Só que, qual que é o problema disso? A sociedade anônima, o legal dela é você aprender como ela funciona, você desenvolver dentro de casa o conhecimento de como que ela funciona, para aí você, poxa, nos outros momentos, você está cada vez com mais capacidade dentro de casa para saber como que ela, ela efetivamente é operacionalizada, né? E, às vezes, começando com uma limitada, você acaba não tendo muito desse aprendizado, né? Então, eu acho que o Marco, legal, ele trouxe algumas coisas que efetivamente diminuíram o custo operacional, né? Das sociedades anônimas e tornaram, eventualmente, elas mais acessíveis para startups, né? Uma das coisas, tipo, indo aqui no juridiquês, né? Então, o artigo 143, ele permitiu, então, que a sociedade anônima tivesse só um diretor. Então, antes, tinha uma exigência que tivesse dois diretores, que é algo que não tinha um equivalente no resto do mundo e causava um certo estranhamento para investidores internacionais. Então, é uma mudança boa e que simplifica aí a estrutura. Então, uma pequena companhia, para mim, você não precisa contratar duas pessoas ou colocar duas pessoas no estatuto, como estatutárias, né? Você pode colocar só uma, efetivamente, reduz bastante os custos, né? Outras mudanças, e aí, estão diretamente relacionadas aí com a BES, né? Com as propostas de vocês, é justamente que ela permitiu, né? Que as publicações fossem feitas de forma eletrônica, né? Então, isso é muito bacana, porque as publicações eram o maior custo que você... Então, quando eu ia falar com o cliente, eu falava, olha, você vai montar uma SEA, vai custar 50 mil por ano. Que é, sei lá, você vai gastar 10 mil com advogado, no mínimo, e mais 40 mil de publicações, se você quiser fazer tudo bonitinho. Que era muito, cara, porque as publicações eram, você tinha que publicar no Diário Oficial e num jornal de grande circulação. Esse jornal de grande circulação era uma coisa meio flexibilizada, acabava que tinham vários jornais especializados que eram baratos. Mas o que acontecia? Os diários oficiais, que eram publicados pelas imprensas oficiais dos estados, eles, na verdade, com base nas publicações das sociedades anônimas, eles financiavam toda essa imprensa oficial. Então, era uma coisa politicamente difícil mudar isso, porque, na prática, era uma forma de tributo, né? Você tinha toda uma burocracia sendo alimentada por essas publicações que, tipo, não existiam equivalentes no resto do mundo e impunham um custo enorme para as companhias. Então, a lei definitivamente mudou isso e é algo que a gente considera realmente muito positivo, porque era totalmente irracional e também não tinha algo equivalente no resto do mundo. E a lei também mudou uma outra coisa, que é permitir justamente a publicação, a adoção de livros societários por registros mecanizados ou eletrônicos, né? Acho que a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, mas foi algo realmente muito positivo, né? O tema da nossa discussão aqui. Depois eu conto umas histórias aí sobre esses livros, porque isso é importante, mas só queria falar de uns outros temas, aí depois a gente volta nisso, né? Uma outra mudança muito legal, por assim dizer, foi que a legislação, ela meio que demonstrou uma potencial flexibilização para estimular o que a gente chama de mercado de small caps, né? O que a lei chama de companhias de menor porte, né? Não de pequeno porte, teve uma linguagem mais eufêmica aqui. Então, são as companhias de menor porte, o que internacionalmente são chamadas de small caps, né? Não vou detalhar tanto aqui o que a lei propôs, né? Porque na prática o que ela fez foi delegar para a CVM a possibilidade de regulamentar isso e trazer mais detalhes, né? Só que eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado, porque é aquela coisa, né? Eu acredito muito nessa questão de você realmente estudar as coisas, ver como é que funciona no resto do mundo, tentar ver quais são as melhores práticas e tentar trazer para o Brasil. A gente sabe que nos mercados internacionais, as experiências que melhor funcionaram para estimular small caps ou para estimular startups foram aquelas que criaram algum benefício fiscal ou um estímulo direto ao investimento, né? Quais são os dois grandes modelos aqui? É o modelo da Inglaterra, que tinha um sistema de small caps que tinha vantagens fiscais, ou o famoso sistema de match, né? Que o governo criava mecanismos para estimular o venture capital, no qual se você investisse, tipo, um dólar numa companhia, o governo ia lá e investia outro dólar junto, né? Então, esses são os modelos ao redor do mundo que estimularam os mercados de small caps. Só você reduzir as obrigações, né? Então, em tese, flexibilizar um pouco a governança, é, na verdade, um exemplo de um modelo meio fracassado, né? Que era o modelo do Neumarket, que foi o novo mercado, que, na verdade, era bem diferente do brasileiro, mas era o novo mercado da bolsa alemã, que acabou, depois de alguns anos, depois da crise das companhias do platform, ela acabou fechando esse nível de listagem mais simplificado. Justamente, voltando àquela nossa primeira discussão, né, Fred? Para pequenas companhias, você flexibilizar a governança não te ajuda em nada, na verdade. É você mostrando que você tem uma governança até melhor do que as grandes companhias, que você vai conseguir captar recursos a um custo menor, e aí você vai criar esse motor que vai fazer com que, na verdade, você se torne uma companhia disruptiva. Porque a gente sabe que as grandes companhias não são um show de governança, né? Então, na prática, se você mostrar que você é melhor, você vai captar dinheiro a um custo menor que eles, você vai investir mais, e aí você vai, eventualmente, superar essas companhias, né? Então, acho que isso aí, apesar de ser uma coisa interessante, e a gente imaginar que a CVM pode, com muito estudo e trabalho, fazer algo positivo com isso, eu acho que ela não vai conseguir atingir esse nível desses exemplos muito positivos que a gente teve no exterior, que é esse exemplo da Inglaterra, o exemplo de Israel, porque a CVM não tem capacidade de dar benefício fiscal, a CVM não tem orçamento para criar um fundo de investimento em startups. E acho que dá para engatar direto na lei do ambiente de negócios, que acho que essa é bastante interessante, tem a lei 14.195 de 2021, essa lei tem uma peculiaridade, né? Que toda a parte, o objetivo da lei, originalmente, era adaptar a legislação brasileira para melhorar a nossa posição naquele ranking do Banco Mundial, que era o chamado Doing Business. Mas aí aconteceu a coisa mais engraçada do mundo, que é uma prova de que, cara, você tem que ter uma motivação mais autêntica para fazer uma lei, né? Tipo, tudo bem que a gente vai chegar nos pontos positivos da lei, né? Mas a motivação só de melhorar a sua posição no ranking, ela é uma motivação meio estúpida na largada, assim, né? Vamos tentar fazer o melhor com essa motivação, mas ela é uma motivação meio besta. Só que nesse caso ela se mostrou totalmente besta, porque a lei mal foi editada, duas semanas depois o Banco Mundial anunciou a extinção. Então, a gente nunca vai saber se ela vai ter, de fato, capacidade de melhorar a nossa posição no ranking ou não, né? Eu acho que ia piorar, né? Eu vou explicar por quê. Uma das razões é justamente que o capítulo de proteção dos direitos dos minoritários acabou virando uma coisa totalmente diferente do que ele era originalmente, né? Virou, na verdade, a possibilidade da implementação do chamado voto plural, né? Que é algo, para dizer o mínimo, polêmico, né? A gente está vivendo essa polêmica atualmente, voltando ao exemplo do Facebook, quando a gente vê todos esses problemas do Facebook, né? Que as pessoas falam, olha, eventualmente o CEO não é mais o melhor cara para estar lá, então, você foi o fundador, legal, muito bom, só que, cara, você não é mais o líder para levar a companhia em um outro patamar, né? Aconteceram umas coisas erradas, se envolvendo em uma série de escândalos, talvez seria melhor uma cara nova. Só que por que a gente não consegue mudar isso no Facebook? Porque o Mark Zuckerberg, ele tem, por meio de votos plurais, o controle do Facebook, né? Ele não vai eleger um conselho que vai tirar ele da posição de CEO, né? Então, infelizmente, a gente tem uma situação que o Facebook ou cresce com o Mark Zuckerberg ou afunda com o Mark Zuckerberg, mas a gente não tem a possibilidade de fazer uma coisa muito importante nas companhias e que é um elemento essencial na melhora da governança das companhias, é que é você ter um mercado de gestão das companhias, né? Você tem que ter a capacidade de ir lá, comprar ações da companhia para mudar a direção, para melhorar a direção daquela companhia. E o voto plural, infelizmente, impede isso. E é muito curioso, na lei do ambiente de negócio, que o voto plural, eles socaram ali num capítulo que era o capítulo da proteção dos direitos dos minoritários. Historicamente, todo mundo sabe que o voto plural não é proteção de... Pode ser qualquer outra coisa que você quiser, mas não é proteção dos minoritários. Eu falo isso com uma certa dor no coração, porque, infelizmente, a gente apresentou para o Ministério da Economia um projeto de proteção dos minoritários desse capítulo da MP, que, infelizmente, foi completamente ignorado. Só uma cláusula sobreviveu, em parte, que era o artigo 122, que era a parte de transação com partes relacionadas. Depois, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode voltar a isso, né? Mas é um caso muito peculiar, porque a gente vê como que esse pré-capitalismo do Brasil, às vezes, ele tem essa capacidade muito maluca, que é essa antropofagia dos conceitos que existem nos outros mercados. Então, nos outros mercados, quando você fala de restrições a transações com partes relacionadas, é simplesmente a regra de que, toda vez que você tiver qualquer operação, qualquer operação, um contrato de fornecimento, a locação de um imóvel, entre o controlador e a companhia, isso tem que ser submetido à assembleia. E o controlador não vota, porque ele está conflitado. Então, é a lógica de que os minoritários vão decidir porque eles são isentos. Só que aí, no Brasil, claro, os caras vão lá e fazem uma regra, que é essa regra pré-capitalista. Então, a regra das transações com partes relacionadas, eles tentaram meio que enganar o doing business, que é uma regra que fala assim, é uma regra de transação com partes relacionadas, só que ela é pela metade, literalmente. Então, ela fala assim, você só vai ter uma situação como essa quando for uma operação envolvendo ativos que correspondam a mais do que 50% do valor dos ativos totais da companhia. É uma situação quase impossível para uma grande companhia. É quase um passe livre, você pode fazer transações com partes relacionadas e meio que prejudicar a companhia com valores pequenos, mas só com valores grandes é que você não pode. Nunca vai ter uma transação que envolva 50% dos ativos da companhia. Então, foi uma tentativa de fazer um golpinho. Vamos tentar enganar o Banco Mundial, só que o Banco Mundial foi mais esperto, foi lá e acabou com o programa inteiro. A gente ficou com essa regra que eu diria que muito provavelmente ela vai ser uma regra que praticamente não vai ser utilizada. E aí, o artigo 140, parágrafo 1º, ele traz aí, 1º e 2º, ele traz aí duas regras que são potencialmente interessantes, mas aí é só uma possibilidade, mas também, mais uma vez, uma coisa que você poderia fazer por outros meios, e a gente acabou fazendo também por outros meios, que é a possibilidade de você ter representantes dos empregados no Conselho de Administração, e a obrigação de participação de conselheiros independentes, e aí também com regras que vão ser definidas pela Comissão de Valores Mobiliários. São muitas potencialidades, mas umas coisas meio pela metade, e também muita coisa que agora depende da CVM regular. Então, aí, meio que tocaram a bola de lado para a CVM, vamos ver o que a CVM faz com isso nos próximos meses. O Carlos mencionou, acho que um aspecto muito interessante, pelo menos na minha experiência, que foi realmente começar com uma estrutura de governança e aprender a regra do jogo. Nós, como uma startup, seguimos esse conselho que na época era o clássico, eu acho que era o melhor mesmo, olha, começa com uma limitada, eu não sei se lá fora é assim, mas me surpreendeu, eu que não sou advogado no início, de que uma empresa limitada tem tudo, menos uma responsabilidade limitada, ela tem um risco ilimitado como acionista, então a startup acaba se financiando via multos conversíveis, via dívida conversível, porque ela não pode trazer sócios de fato para o negócio, isso vai acarretando uma série de problemas. Eu acho que no mundo, no mercado de startups, talvez essas mudanças e principalmente a simplificação e o fato das SAs estarem mais baratas, deve incentivar um crescimento na incorporação de SAs, talvez desde o início. Eu tinha muito medo também de conselho, pô, vai complicar minha vida ter conselho, e hoje eu já estou há um ano, um ano e pouco, com um conselho de três pessoas lá instalado, e vejo os benefícios dessa prática, dessa dinâmica mensal de reportar os resultados. Mas a minha pergunta aqui é no sentido de, você enxerga outros mercados de startups, onde venture capital que tem financiamento que deve se beneficiar também dessas mudanças na SAs, que a gente deve ver mais migração de limitada para SAs em outros segmentos? Olha, eu acho que sim. Lógico que a gente imagina, olha, a gente tem no Brasil, na verdade, muitas limitadas de grande porte, que acabam reforçando essa ideia de que a gente tem esse meio que pré-capitalismo. Então, são companhias que foram muito bem-sucedidas, que estão aí já, às vezes, há um século operando como uma limitada, nunca fizeram, nunca acessaram o mercado de capitais. E aí, eu acho que, talvez, essa simplificação, e eu confesso que eu já vi companhias que faturam, sei lá, mais de um bilhão de reais por ano, que aí, você vai lá falar com o diretor jurídico, olha, eu acho que seria legal, tipo, S.A., você tem melhor governança, aí você fala para o cara que ele vai gastar mais 100 mil reais por ano, o cara fala, não, jamais vai sair do meu departamento jurídico, do meu orçamento, para quê? Então, eu acho que, sem ter esse problema, mesmo companhias grandes vão conseguir fazer essa mudança e, gradativamente, começar a incorporar essas perspectivas positivas da governança corporativa, que tendem a uma maior profissionalização. Na hora que você tira as famílias, por exemplo, e coloca uma administração mais profissionalizada, esses caras imediatamente vão começar a pensar no mercado de capitais, vão começar a pensar no IPO, vão começar a pensar numa emissão de dívida e isso é muito positivo porque, às vezes, você tem uma companhia que ela roda perfeitamente, super lucrativa e ninguém quer mudar, ninguém quer endividar aquela companhia. Só que, justamente, esse modelo que está funcionando tão bem, ele pode ser utilizado para atuar em outras áreas, ele pode ser utilizado para uma expansão internacional, você pode usar aquele know-how, aquela capacidade técnica para uma expansão que, muitas vezes, por você ter uma estrutura de governança mais tradicional, mais familiar, você simplesmente não pensa nisso. E aí, tem essa lógica de que, às vezes, as pessoas têm medo de crescer pelo medo de estragar um negócio que está muito bom. Então, é algo que, às vezes, impede esse pulo, que a gente pode pensar é o pulo daquela empresa que, às vezes, seja a PSG, ela já é enorme, a maior empresa de uma região, emprega metade das pessoas, sei lá, de Santa Catarina, ou, sei lá, do Paraná, ou de uma cidade aqui de São Paulo, é uma empresa enorme, mas ela poderia ser uma empresa que estaria faturando bilhões e bilhões de reais, poderia estar se expandindo internacionalmente, e a gente está perdendo essa oportunidade. Então, acho que, esse processo, então, por exemplo, agora que vocês estão aí na basement pensando em fazer, em implementar esses serviços de escrituração para limitadas ou companhias fechadas, eu acho que os clientes de vocês não vão ser só startups, eu acho que também vão ser essas empresas mais tradicionais que vão pensar, putz, está na minha hora de migrar para uma coisa mais sofisticada. Uma coisa que a gente vê bastante e eu acho que deve se aplicar ou em algum momento vai começar a pegar mais nessas empresas mais tradicionais, o ritmo de inovação e inovações de tecnologia, isso é claro para todo mundo, assim como a disputa de talentos. E as empresas atrair, reter uma nova geração de profissionais que não vai trabalhar com a mesma cabeça, com o mesmo nível de hierarquia nessas organizações. E aí, uma coisa que nós aqui no basement trabalhamos muito que é justamente a questão dos planos de stock option. Não vai conseguir numa limitada dessas, embora tenha o porte, compartilhar equity com os profissionais que vão trabalhar contigo, se você não tiver uma estrutura de SA, um programa de partnership, um programa de ações restritas, de stock option. A gente acredita e vê um pouco isso começando pelas startups, mas nas empresas grandes de capital fechado elas vão ter que seguir uma prática como as de capital aberto já usam hoje para atrair executivos e talentos incentivos de longo prazo. aí nós começamos aqui com pergunta, eu acho que já vai direcionar para a parte dos livros, então eu aproveito para perguntar um pouco sobre isso. Acho que uma das, para nós aqui, pelo menos, das grandes mudanças dessa lei é algo que nós batalhávamos há muito tempo, como você mencionou, Carlos, no início, a nossa participação no sandbox da CVM com o projeto de escrituração, quando a gente aplicou não tínhamos a perspectiva de uma mudança na lei das S.A.s e a gente sabia que esses livros físicos não podiam perdurar por muito mais tempo, ser escriturador era para nós um caminho, mas veio a lei das S.A.s, por um lado, do ambiente de negócios, ela permitiu os livros escriturais automatizados, ao mesmo tempo, nós temos uma instrução do DREI, que é o departamento de registros aí das juntas do Ministério da Economia, que impediu que as companhias mantivessem os seus livros físicos, então, a partir de agora, só são aceitos, pelo menos nos novos registros, e tem um período de transição aí, mas só são aceitos os livros digitais ou estáticos, como são conhecidos, ou os automatizados escriturais. E aí, a minha pergunta para ti é, o que você acha que são os principais impactos em que situações aí da empresa, do dia a dia, ou mesmo da relação na sua experiência dos advogados com as companhias, como é que essa mudança impacta, de fato, aí a vida dessas empresas, e depois a gente vai responder aqui uma das perguntas da como que as juntas já estão aceitando isso. Sim. É interessante porque a IN82, justamente, ela falava dos livros digitais, que só para todo mundo entender, os livros digitais é basicamente você digitalizar, igual a diferença entre qual é um contrato em papel assinado e um contrato digital, que o contrato digital está digitalizado. Isso é bem diferente de você poder ter o que a legislação acabou chamando de livros automatizados, que aí é algo mais próximo daquilo que, para quem aqui está acostumado com direitos societários, a gente chama de escrituração. Escrituração era o que antes, pela lei das SAs, era permitido e exigido em relação às companhias abertas, que elas tinham que ter escrituração, e aí os escrituradores eram autorizados pela CVM e eram, no geral, grandes bancos, que faziam justamente o registro da compra e venda das ações nas bolsas de valores. Então, por que eram os bancos? Porque os bancos tinham sistemas de computação muito sofisticados, se pensar na lei de 1976, realmente era um negócio muito complexo se pensar nesse tipo de software, a computação no mundo estava começando. Então, era algo, em alguma medida, a época justificada. Mas, se a gente for imaginar, realmente, você ter livros que a gente chama digitais ou digitalizados, ou pegar um pedaço de papel e digitalizar, a gente se convir que não é uma grande evolução. Por quê? Porque os mesmos erros, e aí vem uma coisa muito peculiar da lei das SA e da experiência do direito societário. Como as sociedades anônimas eram muito caras, elas eram muito incomuns. Então, menos de 1% das companhias brasileiras eram sociedades anônimas. Isso é um pouco diferente do que existe muito grande das sociedades limitadas. Por exemplo, nos Estados Unidos, elas começaram a crescer a partir da década de 80. E qual que acaba sendo a função delas? É muito mais ser empresas holdings, empresas que são baratas de administrar ou uma holding pessoal ou um veículo de investimento, vamos dizer assim. Mas, as companhias, as SA, elas são muito mais adequadas para serem as companhias operacionais. essa que é a tendência. Mas, o que acontece? Lá nos Estados Unidos, basicamente, quase na faculdade, você nem estuda o direito das limitadas, você só estuda o direito das SA's. E aqui no Brasil, meio que acabou sendo o contrário. São poucas faculdades no Brasil, na verdade, basicamente, só as de São Paulo que você estuda a sociedade anônima na faculdade. na faculdade. E o que acontece? Tem poucos advogados de direito societário no Brasil, poucas pessoas que têm, de fato, experiência em trabalhar com isso. Então, por exemplo, quando a gente vai trabalhar com... Isso já virou muito comum, quando a gente tinha um escritório especializado em governança, às vezes a gente é contratado para, basicamente, ir atender empresas em outros estados do Brasil, em lugares que a economia está crescendo muito, no centro-oeste, e ficar lá dois, três dias treinando os advogados a conseguirem fazer as coisas básicas do direito societário, como fazer uma ata, fazer um livro físico, que, tipo, aí o digital é só você digitalizar aquele negócio, mas a chance de errar é enorme, é enorme, então, basta ver alguém que já revisou qualquer documento em Word que você vai ver que, tipo, não adianta só dar um modelo, tem muitos elementos a serem considerados. Então, o que acontece? Realmente, a possibilidade de você ter livros automatizados, ou seja, que vão reduzir os erros humanos, que, na verdade, vai ser um formulário eletrônico que a pessoa vai lá preencher, é um avanço tremendo, a possibilidade, acho que, até, Fred, eu estava lembrando a primeira vez que você falou que vocês estavam com essa ideia, de fazer isso, você acha que é uma boa ideia? Eu falei, cara, é a melhor ideia do mundo, você vai salvar, tipo, a nossa vida, porque acho que para alguém que fez a carreira inteira no direito societário, você sabe que, realmente, os livros físicos, as atas físicas, elas são uma dor tremenda, assim, eu já lembrei, quando eu estava começando a trabalhar, que você ia nessas companhias super tradicionais, antigas, que estão aí há 100 anos, e você ia pegar o livro, o livro de registro de ações nominativas, e as páginas começaram a esfarelar na sua mão, você fala assim, cara, isso aqui vale umas 100 milhões de reais, e o negócio está esfarelando na minha mão, é um, cara, é um negócio desesperador, e você fazer essas operações societárias imensas, aí está lá o estagiário mexendo no livro, aí quebra a página, assim, literalmente quebra, porque está seca, parece aqueles livros de biblioteca mal cuidados, o negócio esfarela na sua mão, é um desespero, e aí você pega livros de 20 anos atrás que o cara não colocou as assinaturas certas, por quê? Porque não tem um, um computador ali, uma inteligência artificial te dizendo, olha, está faltando isso aqui, está faltando isso aqui, pisca um alerta, aí o negócio fica 20 anos errado, aí quando você vai ver a pessoa já faleceu, ninguém percebeu que aquele negócio estava errado, só vai perceber na hora de vender a empresa, e aí, meu, como é que você corrige aquilo, era a transferência das ações que estão sendo vendidas agora, então, sei lá, e aí o cara transferiu as ações mesmo, não transferiu, isso para não falar de livros perdidos, livros, disputas societárias, está bom, disputa societária, quanto que cada sócio tem de ações, votou certo, qual que era o número de ações que tinha para votar na assembleia, cadê o livro? E sumiu o livro, cadê o livro? e não tem o livro, e aí, onde é que você vai achar o livro? Isso nas companhias que dão muito certo, que valem muito dinheiro, só que também tinha os problemas para as companhias que quebravam, para as companhias que de repente estavam com muitas dívidas, quem que é o dono dessa empresa? Vai ter uma desconsideração da personalidade jurídica, teria que olhar no livro para ver quem que é o dono, para ver quem que é o sócio, sumiu o livro. Ah, tá bom, quem que é o sócio? É o cara que estava na ata de fundação, é o cara que estava na ata de cisão de 40 anos atrás. Esse que vai ser a desconsideração das dívidas. Então, assim, você pensar que a gente vai sair dessa situação, dos livros esfarelentos, dos livros que pegavam fogo, dos livros que desapareciam nas disputas societárias quando as empresas faliam, para um sistema automatizado, que eventualmente vai ser perpétuo e que ainda vai te ajudar as pessoas a não cometerem erros, é um sonho. Realmente é você mudar diretamente de um Ford T para um Tesla, sem parado. Então, realmente é uma vantagem muito grande. A gente tem algumas dúvidas aqui, Carlos, acho que estão o pessoal trazendo bastante em relação às juntas. A primeira pergunta é quais juntas já aceitam livros eletrônicos? Essa resposta eu até conheço, porque nós estamos trabalhando junto do DREI e de um comitê de juntas lá de Brasília, que representa várias juntas, na verdade, do país, desenvolvendo uma integração, uma API com as juntas. Não existe ainda essa API para os livros eletrônicos. A meta era que até o final do ano nós tivéssemos as primeiras juntas integradas com sistemas como o nosso do Basement para fazer essas autenticações, que isso acontecendo, elas passam a ser realmente instantâneas, automáticas. O modelo da junta que uma parte a gente já conhece do que eles estão pensando. A gente vai ter alguns créditos aqui em conta dos nossos clientes. Nós vamos apertar um botão e vamos submeter os livros. O sistema vai definir a data que eu quero autenticar e uma API manda o livro e a autenticação vem no mesmo momento, porque os livros, diferente das atas, Carlos, eles não precisam ter, não tem uma análise material desses livros. É a assinatura minha do administrador do meu advogado dizendo que está ok, aquilo ali é verdade, a junta só precisa carimbar. E o carimbo aqui eletrônico é um hash, é um princípio semelhante ao do blockchain, que é uma das tecnologias que anda bastante em voga. Então a junta ela vai ficar com essa sequência de bits aí numéricas. que é o hash e ela vai saber, ela vai conseguir a partir desse código identificar se houve qualquer modificação no livro em relação ao livro que foi autenticado. Então isso traz uma segurança, ela não vai ter a guarda do livro, mas ela guarda um código e com esse código ela consegue garantir que esse livro não vai ser violado. Se tiver uma modificação, um erro que precisa ser corrigido, como acontece hoje já, ele vai ser corrigido na próxima versão do livro que for levado. Então acho que em relação aos livros eletrônicos é isso, mas o que as juntas já aceitam, e é uma outra pergunta aqui da Joana, é que ela tem sido aconselhada a não migrar para os livros digitais ou eletrônicos, porque as juntas ainda, o processo não está rolando de uma forma redonda, como ela fala. na nossa experiência eu queria passar para ti, Carlos, na nossa experiência isso funciona hoje através de PDFs, que é essa versão digital, então as juntas já precisam receber, já recebe há algum tempo em formatos digitais, nós aqui no Baseband, por exemplo, a gente pega esse livro que é escritural, que está tudo lá como o Carlos explicou, eletrônico, mas a gente exporta essas informações na cara de um livro em PDF para ser submetido a junto. Mas não sei se vocês, Carlos, aí no Pejeló tem alguma experiência diferente em relação a isso. A gente teve experiência só com a Juscesp e também com livros digitais, e aí eu tenho uma curiosidade que essas coisas do Brasil, que como a gente já tinha conversado algumas vezes anteriormente, o Brasil já adotou um dos sistemas mais certificados do mundo de assinatura digital desde 2001, que era o sistema dos certificados digitais. Então, em última instância, a gente vai pensar os livros digitais nada mais eram do que, nada mais poderiam ser desde 2001 do que livros que as assinaturas fossem feitas por certificados digitais ao invés de serem feitas à mão. Então, a gente, na verdade, já tinha até a base legal na minha visão, mas o que acontece às vezes não é só a base legal, é justamente você ter um regulador que está afim de, poxa, fazer alguma inovação regulatória, vocês agora que são quase uma startup especializada em inovação regulatória, vocês sabem, às vezes você precisa de uma boa vontade do regulador e também uma maior generalização do uso dos certificados digitais. Então, acho que você explicou bem, tem essa opção apenas da digitalização do livro e você submeter o livro digitalizado, que eu acho que obviamente já é uma vantagem, mas acho que é uma pequena vantagem. Voltando à analogia, acho que é a diferença de você ter um Ford T que se dá a partida na manivela e você ter um carro a combustão que dá a partida com o motor elétrico, com automação, escrituração, porque aí realmente é o 2.0 mesmo, o carro elétrico. O Leandro até pergunta aqui, acho que nesse complemento, então na prática a gente ainda depende das APIs na junta. Não, acho que com a API da junta o sistema vai ficar mais automatizado, mas já na lei das SEAs hoje, as companhias podem adotar sistemas escriturais, como o do basement. Dessa forma, você mitiga os erros, como o Carlos comentou, porque todos os eventos, todas as subscrições, todos os ativos são criados a partir dessas rotinas do software, seguindo a regra já societária, e ao invés de ter alguém botando na mão, você vai apertar um botão e ele vai gerar um relatório para você, você só vai levar esse relatório correto para a junta. Então ele mitiga muitos erros, não é ainda a API, mas já é um avanço, porque você está extraindo um PDF, uma cópia digital de um sistema escritural. Aí a gente tem uma pergunta aqui também, Carlos, em relação ao que eu falei das SEAs, o Newton comentando que ele quer criar um plano de stock option, mas os 15 investidores todos com mútuos conversíveis, um não está querendo ser diluído e ele pergunta se uma SEA facilitaria isso para ele. A minha entendimento, eu estou errado, o investidor que tem mútuo não é acionista ainda, então ele conseguiria no SEA mais facilmente aprovar um plano, correto? Sim. Isso é uma coisa importante de a gente considerar que uma das grandes vantagens da sociedade anônima, a gente resumiu aqui falando que ela é mais adequada à modernidade, aos mercados de capitais, mas uma das questões da sociedade anônima que conecta com o sistema tributário brasileiro é que o CARF, ele só entende como um efetivo programa de stock option, um plano de opções, aquele que é feito em uma SEA. A interpretação é que nas limitadas você não tem a base legal necessária para fazer o plano de stock option. Então, em tese, para fazer a coisa muito bonitinha, você teria que primeiro fazer a transformação da limitada em SEA, converter todos os mútuos, aí depende de como se fizer o planejamento, antes ou depois, no geral, depois é muito melhor, porque justamente a sociedade anônima, ela permite que você estabeleça preços diferentes para as várias rodadas de captação e aí você consegue chegar na distribuição societária, que é o pânico de todo advogado que mexe com startup. Quando o cara vira para você e fala assim, então eu tenho esses 100 caras aqui com mútuos conversíveis e foram nove rodadas. Ah, esse aqui com preço X, Y, Z, e você já começa a tremer, fala assim, tá bom, agora me traz um engenheiro aeronáutico para conseguir fazer os cálculos aqui, para conseguir fazer uma tabela de Excel para que eu consiga converter isso em uma, em documentos societários, em atas dos aumentos de capital e tudo mais. Então, se eventualmente a gente tivesse essa escrituração toda integrada, por exemplo, o que o Basement está fazendo, você vai ter desde a escrituração dos mútuos conversíveis e aí, Fred, me corrija se eu estiver exagerando, mas, basicamente, o sistema vai fazer a conta para você de uma forma que seja transparente para os outros, para os acionistas, nos quais eles vão ver quais as regras se operando ali na frente delas, de uma forma muito mais visual, o que vai aumentar a segurança para todas essas partes e vai permitir com que você faça todas essas operações com muito menos custo, porque a gente sabe que nas startups atualmente tem um custo de transação nesse processo muito grande, que, cara, você vai lá e faz, a gente já fez aqui no escritório de fato, atas com cerca de sete, acho que no nosso recorde foram sete aumentos de capital na mesma atas, então sete preços diferentes, sete pacotes de emissão de ações e, tipo, sei lá, às vezes 15 pessoas, às vezes 20, às vezes 30, às vezes 50, e aí circula essa ata por todas as pessoas e aí todo mundo começa a adaptar, quando eu falo, não, quando eu fiz o meu mútuo conversível não era isso não, era, tipo, você tinha prometido uma outra coisa, aí o cara fica tentando lembrar o que o cara falou no telefone naquele dia para o cara, mas tá bom, esse cara aqui não era esse preço, era aquele outro preço e tinha essa, então, assim, se imagina o ganho que é você, de repente, não ter que passar por esse estresse todo e ter algo que seja um aplicativo que vai fazer isso tudo para você, realmente é uma felicidade muito grande, mas para simplificar a recomendação, a melhor coisa é você fazer todo esse processo para fazer o plano de stock option, para ter segurança jurídica, inclusive, em relação a aspectos trabalhistas e tributários, e aí com a basement, uma coisa que a gente estava tentando desenvolver era uma espécie de pré-plano de opção, que era um plano de opção conversível, que é um plano de opção que entraria em operação quando você tivesse a conversão, um negócio que pode ajudar justamente essas startups que eu acho que elas ainda durante um, e aí é um chute aqui, uma tentativa de análise do futuro, mas com base na minha experiência, que é essa adesão às sociedades anônimas ela não vai ser rápida, ela vai ser lenta, porque você não tem pessoas em número suficiente que conhecem as sociedades anônimas, e aí não são só advogados, ou empresários, também são os contadores, que muitas vezes a gente sabe que são eles que constituem a empresa no começo, fazem um registro, e que, não, esse cara tem medo de, quando eu falo em SA, os caras começam a tremer já, não sabem, o cara sabe mexer em limitada, tem contador em cidades pequenas que nunca viu uma SA, não sabe nem onde é que começa, então vai demorar muito para a gente ter essa adesão no Brasil inteiro e essa transição, porque depende de uma, de conhecimento, sabe que um plano de stock option é muito mais sofisticado, muito mais complexo que um muito conversível, tem que ser bem feito e envolve riscos tributários e trabalhistas, então é algo, é uma outra camada, mas voltando ao que eu falei no começo, planos de stock option feitos em guardanapos são muitas das coisas que levam companhias a serem, a quebrarem, não é só companhia pequena, se vocês tiverem curiosidade podem ler aí o caso da OGX, que um dos graves problemas que ela teve é que o principal executivo, isso não é uma piada, é literal, isso foi ao judiciário, o Eike Batista propôs o plano de stock option num guardanapo num almoço e o cara guardou o guardanapo, mas é verdade, parece piada, mas é verdade, o cara entrou com a ação com base no guardanapo, uma ação trabalhista, então, daí vai. Muito bom, acho que a gente, as perguntas começaram a chegar aqui um pouco mais tarde, eu acho que a gente tem bastante conteúdo aqui, vamos precisar organizar um segundo evento em função do nosso compromisso aqui em acabar no horário, o pessoal está lamentando aqui no chat, a gente vai guardar aqui essas perguntas e espero voltar a vocês, os nossos canais também ficam à disposição para a gente conversar, trocar ideia, certamente muitas das dúvidas societárias aí que vocês tenham, o PGLaw é uma ótima opção para quem quiser se aprofundar, e a gente fica à disposição para quem quiser aprofundar nos livros societários escriturais automatizados ou mesmo planos de stock option, aqui modelos de partnership, isso é algo que a gente trabalha bastante aí com quase 200 clientes hoje, desde startups até companhias de capital aberto. São 19 horas em ponto, Carlos, muito obrigado aqui pela aula, por trazer toda a sua bagagem nesse mercado, principalmente nesse setor de societário e de governança, foi um prazer aqui aprender contigo, aprendi muito hoje, obrigado então pela tua contribuição, obrigado pela parceria aí de sempre. Regina, muito obrigado a você, Fred, a todo o time aí, a nossa audiência aí, um prazer conhecer todos vocês, depois eu pego aqui as perguntas com o Fred, a gente conversa depois, mas muito legal discutir tudo isso com vocês, principalmente nesse momento que a gente está aí quase vendo esse sonho de vocês se realizar, então mais uma vez parabéns por terem tido a coragem de participar desse primeiro sandbox da CVM, a gente acha que eu diria que é quase certeza que vai ser um grande sucesso, porque realmente como se diz a dor das startups é gigante em relação a isso, mas como disse, o mercado é muito maior, tem a dor também das empresas familiares, tem muita coisa para ser transformada aí no Brasil. Obrigado, Carlos, é um prazer estar contigo aqui, obrigado a todos que participaram, a gente vai deixar o vídeo gravado para vocês poderem rever ou compartilhar. Um grande abraço, boa noite para todo mundo.